Salve rapaziada, como é que vocês estão? Como é que foi de Natal? Foi uma bela, um belo final de semana, né? Eu ia falar uma bela noite, mas o Natal como caiu no final de semana, deu pra abranger tanto o sábado quanto o domingo. Aqui em casa foi tudo tranquilo, passou eu, meus irmãos, meus pais, minha avó. Foi bem íntimo, mas também foi divertido, a gente conseguiu aproveitar bem o final de semana, deu pra dar uma descansada também, ficar com a família. E a gente já começa a semana falando de mercado da bola, né? Que vem sendo um assunto até polêmico, de certa forma, pelas escolhas que o Atlético vem tomando, pela maneira como o Atlético vem agindo em algumas situações, principalmente com jovens jogadores, né? Vem gerando uma certa preocupação, a maneira como o Atlético agiu com o Christian, a maneira como o Atlético vem agindo com o Patrick, com o Jader, jogadores que, se existia uma expectativa por eles renderem bem, né? Conseguirem dar um retorno técnico ao Atlético, mas nem o Patrick nem o Jader, a tendência é que vão ter tempo pra isso, né? Foram dois jogadores assim que jogaram muito pouco com a camisa do Atlético e já estão sendo negociados. E esse vídeo é pra explicar a intenção do Atlético daqui pra frente no mercado da bola. Foi um final de semana que o Alexandre Matos respondeu a alguns torcedores, né? A gente teve acesso a essas respostas. A gente apurou, falou com algumas pessoas também pra tentar explicar pra vocês o que vem daqui pra frente, né? Primeiro de tudo, o Atlético usou esse início de mercado pra duas intenções primordiais. A primeira, manter os seus principais jogadores. A gente vem falando nas últimas semanas como é importante, como é um sonho do Atlético, essa questão da manutenção da base, como é uma das prioridades do Atlético que essa base seja mantida, porque o Atlético confia muito na base que ele conseguiu formar, no time que ele conseguiu formar. O time titular do Atlético, mais três, quatro, cinco peças ali no banco, formam uma das equipes mais fortes da história do Atlético. Talvez o elenco mais sólido da história do Atlético, e o Atlético ainda aposta muito que vários jogadores que não deram a resposta que se imaginava em 2022, possam dar a resposta em 2023 com a sequência de um trabalho, com uma pré-temporada. Muito por isso o senhor Paulo Turra foi escolhido. Para que não houvesse mais uma ruptura, para que tudo que começou em 2022 pudesse ter sequência. E o Atlético confia na comissão técnica, o Atlético confia muito no Escolar e o Atlético confia muito nesse grupo de jogadores. Basicamente a maioria foi mantida. Você teve ali a saída do Christian, que eu acho que foi a mais considerável. Orei Ruela saiu, Matheus Fernandes saiu. Aí o resto são jogadores mais jovens, jogadores que estavam emprestados, ou jogadores da categoria de base do clube. Então, eu acho que dá para falar que essa primeira meta de manutenção de elenco, em um elenco que foi extremamente cobiçado, eu acho que esse ponto o Atlético ele agiu bem. Existe outro ponto importante, que talvez esse o Atlético ainda não tenha sacramentado, que é a busca por receita. A gente não pode falar que o Atlético ele é um time que tem facilidade de conseguir receitas que os outros times têm. Que os seus principais concorrentes têm. Então, se você quer comparar o Atlético com o Flamengo, se você busca comparar o Atlético com o Palmeiras, se você busca comparar o Atlético com o Corinthians, você deveria comparar nesse quesito. Qual o quesito? Capacidade de conseguir receitas. Eu não vejo hoje o Atlético fechando com a SAF nos próximos meses. Isso é até uma informação que eu tenho. Eu não vejo hoje o Atlético conseguindo um patrocinador máster, como por exemplo a Crefisa. Eu não vejo hoje o Atlético tendo o aporte financeiro que os 4 R's dão para o Galo, papo que gerou até um estádio. Que inclusive está bem bonito, o estádio lá do Atlético Mineiro. Então, assim, o Atlético precisa vender jogador. O Atlético tem duas fontes de receita que são bem lucráveis nas últimas temporadas, venda de jogador e premiação. Se o Atlético conseguir, novamente, ter uma boa temporada esportivamente, se o Atlético conseguir ter os objetivos alcançados e até superados, como foi em 2022, talvez o Atlético não precise, por exemplo, fazer vendas no meio do ano. Ou na próxima janela o Atlético esteja mais protegido. Mas hoje vender jogador é um dos caminhos que o Atlético tem para se manter saudável financeiramente, estável financeiramente e com uma capacidade de investimento. Então, não é que o Atlético vende porque ele quer. O Atlético vende porque ele precisa. Mas da mesma maneira que vende, o Atlético precisa comprar. E é essa talvez a grande informação que a gente conseguiu no final de semana. Com os últimos movimentos, a gente está um pouco pessimista do que o Atlético vai fazer em relação a contratações nesse restante de janela, né? A gente até chegou a comentar aqui que não era para esperar nada demais, não. Nenhuma movimentação mais agressiva, nenhuma movimentação que a gente olha e fala Ah, não. Beleza, o Atlético vai contratar jogador tal, jogador tal. Mas o que chegou até a mim? Eu vou tentar informar para vocês, depois eu dou uma leve opinião. O Atlético ainda busca reforços. O Atlético vai contratar. Mas o Atlético tem alguns critérios para trazer jogadores. O primeiro de todos não é contratar por contratar. O Atlético busca se reforçar. Então, o contrato que o Atlético quer é com os jogadores que elevem o nível da equipe em posições específicas que já foram mapeadas. O Atlético sabe quais são as prioridades. O Atlético já tem uma lista de prioridades. Principalmente zaga e ataque. São duas posições que o Atlético busca. E busca consideravelmente. Um zagueiro mais alto. Incomodou muito internamente a questão da bola aérea. Todo mundo sabe. O Filipão, querendo ou não, é um cara que tem um pouco do seu jogo voltado para a defesa. Ele ficou bem chateado porque fez uma série de treinos, conversou, mostrou vídeo e tudo mais. E foi um problema que não teve solução em 2022. E o Atlético busca um atacante para dar um pouquinho mais de alternativas ao ataque. Um atacante mais físico. Um atacante que consiga receber essa bola vindo da defesa. Possa liberar o Vitor Roque para jogar pelo lado. Enfim. É mais ou menos isso que o Atlético tem como prioridade. Ah, pode chegar um volante? Se for uma boa situação de mercado, acredito que sim. Pode chegar os jogadores para outra posição? Se for uma boa situação de mercado, acredito que sim. Mas dá para falar que o Atlético tem 90% do seu elenco. Ou até mais, 95% do seu elenco. Ai! Não vão ser mudanças muito drásticas ao que a gente já tem hoje. Se você tiver dúvida qual é o elenco do Atlético, entra lá. Sete do Atlético, o elenco. Você vai ter uma lista. Eu acho que é uma boa lista, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero afirmar isso para vocês. Eu acho que é uma boa lista. Eu acho que é uma lista sólida. Eu acho que é um bom elenco. Eu acho que é um elenco que tem possibilidade de continuar brigando por títulos. A zaga, todo mundo sabe que é uma prioridade. Eu concordo com o Atlético. Eu acho que o Atlético faz certo de olhar para a sua defesa. Eu acho que tendo uma defesa mais sólida, o Atlético não sofreria. Em várias situações como sofreu em 2022. E pode evitar esse sofrimento em 2023. Eu gostaria de enviar um jogador para repulho, o Christian Lee. Não precisa ser um jogador do nível do Christian, mas a questão numérica mesmo é interessante. E eu olharia também com carinho para a ponta direita, né? A gente não sabe o que esperar do Canob. Mas o que dá para dizer hoje e o que é de informação nova é que se vocês estão esperando que o Atlético não contrate, a informação é outra. O Atlético vai contratar.